olá gente bom dia tudo bem com vocês como é que vão hoje eu trouxe uma nova receita para vocês uma receita simples e saudável para o dia das mães antes de fazer esses vídeos vocês peço para vocês se inscreverem no meu canal né presta vocês dêem o like e compartilhar esse nosso vídeo ok peço essa ajuda aí para vocês hoje vou trazendo uma receita super simples e fácil de fazer é um bolo de arroz cru mas eu vou estar usando o arroz integral e você pode estar usando também na versão branca versão normal hoje eu estou usando aqui o integral esse arroz aqui eu lavei ele lavei duas xícaras de arroz e deixei de molho de um dia para o outro ou seja 12 horas de relógio de molho certo lavei e agora eu vou estar escorrendo ele e aí 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 é que tá o nosso arroz escorrendo e duas xícaras de arroz integral e aí e o mundo está usando esse volo eu vou estar usando quatro ovos se for pequeno você vocês colocam quatro se for aquele grande o extra grande vocês colocam três ovos vou tá usando uma xícara de açúcar demerara uma xícara e meia de leite de coco você vai tá usando o leite desnatado vou tá usando aqui o leite de coco fermento coco ralado umas duas colheres de coco ralado mais ou menos 100 gramas e vou tá usando a nossa manteiga light vou tá usando aqui a de selo e gente que vocês podem tá usando e verdade é dado não pegar lá você vai tá usando o óleo de coco um outro óleo da sua preferência ou que você tiver em casa para fazer sem usar mais ou menos meia xícara de óleo vou tá usando aqui duas colheres de sopa de manteiga que vai dar mais ou menos uma xícara ou ou seja meia xícara de manteiga margarina light derretida vamos fazer esse bolo lembrando que o nosso forno ele tá pré-aquecido vocês ligam antes o forno para aquecer durante uns 10 minutos ok vamos tá fazendo colocando nossa luz integral no liquidificador lavado e escorrido e aí Vamos estar colocando os nossos 4 ovos Vamos estar colocando uma xícara e meia de leite de coco O nosso açúcar, uma xícara A nossa margarina light Estou fazendo aquela versão sem sal O nosso coco ralado O fermento a gente coloca depois de bater E vamos estar batendo essa nossa massa Até que o arroz fique totalmente despedaçado Sem nenhum grão de arroz Ok? Vamos bater 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 Vamos 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 bater Vamos bater Vamos Vamos bater 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 é muito bom meu senhor faça a cebola aí pra vocês ok? super deliciosos, fofinhos e saudáveis pra vocês tenham uma boa tarde até o próximo vídeo, ok?